Voltei! E hoje eu não voltei só, não quero dizer nada, mas calma aí, calma aí. Nós vamos testar várias comidas, hoje é do Japão, tem da China, tem comida que veio do Canadá diretamente pra esse vídeo. Mas eu quero pedir pra produção, por favor, que é a mesma pessoa que tá atrás da câmera da produção, ligar essa câmera. Tem uma pessoa aí que vocês vão ficar acompanhando aqui embaixo, porque eu não vou dividir a tela com essa pessoa. Vocês assistiram muito e ele está ali atrás, porque tem que ficar de olho se eu tô focada na outra câmera. E ele vai aparecer aqui, volta e meia, eu espero que esteja aparecendo aqui, porque ele tá morrendo de rir de vergonha. É esse rapaz que tá aí que você já conhece, Guilherme? Eu tô nervoso. Tá nervoso, é o Guilherme e essa é a vida da forma. Vocês pediram aí pra eu aparecer, tá aí. Aí se vocês se arrependerem, já fala aí, estou arrependido, pode sair. Não, comenta Guilherme, volta sempre, volta mais, volta todos os dias. E é isso, vamos provar as comidas. E eu vou começar com essa aqui, que hoje eu vou escolher que o Guilherme tá lá do outro lado. Essa aqui, gente, eu comprei até na Daiso. As coisas na Daiso tem sempre essa média de preço, né? R$8,99, R$9,99, sei lá, R$7,99. E o que que é isso? É um salgadinho sabor yakisoba. E ele tem formato de miojo. E eu achei isso interessante, porque eu sou essa pessoa que come miojo cru. Eu não vou lembrar que o Guilherme nem de miojo gosta, mas nem de miojo cru. Vamos ver o que que tem gosto isso aqui. Não vou sentir cheiro de nada. Cheiro de miojo. Deixa eu botar com a minha mão pra vocês verem. Ó, é como se fosse um miojo meio todo esbagaçado. Guilherme estica a mãozinha. Guilherme já enfiou na boca, que você pegou essa cena aí. Nunca respeita o tempo. Vai engasgar. Nossa, vai aparecer o mastigando assim, né? Vai. Não aparece o mastigando assim? Vai aparecer você também. Tá bonito, hein? Ó. Já comeu miojo cru? Miojo cru. Ele é mais fininho que o miojo, ó. Pouca coisa. Gostei, gostei. Ele é super temperado. É? É salgadinho delicioso. É bem bom. Leve? É um salgadinho leve. Ele é muito temperado, mas é leve. Quer ver mais um pouquinho? Eu tô tentando associar ao gosto de alguma coisa e eu não tô conseguindo. Ele tem um gosto de alguma outra coisa que eu já comi. É caldo que nó de carne. Tem meio que um que é de caldo que nó de carne aí. Linda essa cena. Pegou ele jogando pra fora. É assim, é gostoso. Só não sei, gente. É muito pequenininho de comer. A gente tem que soltar um lá dentro da boca pra comer. Da onde que é esse aí? Da, da. Do Dai. Da Daiso. Do Dai, do Dai, do Dai. Da Daiso. E ele é do Japão. Vamos dar nota pras coisas? Qual nota que você dá pra esse salgadinho? Agora eu encurralei o Guilherme. O Guilherme não sabe dar nota pras coisas. Eu não sei, cara. Eu não sei dar uma nota. Oito. É muito, né? Muito. Vamos dar uns seis e meio. Ó, todos aqueles salgadinhos que eu já comi do Japão são mais gostosos que esse. Com certeza. É. Com certeza. Eu dou tipo uns seis. É igual o miojo cru mesmo. Porque a gente come só um pouquinho ali antes de cozinhar. Não sei você. Mas eu sempre como um pouquinho, um tiquinho e põe o resto pra cozinhar. Tipo, já tá enjoativo. Mal comecei comer, já enjoei. Então assim. Não é ruim, mas não é sensacional. Vamos agora ao salgadinho de doce. Esse aqui é de Seul, na Coreia. Olha só. Esse veio de longe. E é sabor mel e maçã. Eu acho que isso aqui é sensacional. Você acha que isso aqui é gostoso? Mel e maçã? É o quê? Um salgadinho e mel e maçã? É porque você tá falando o quê? Salgadinho de ser salgado? Do sabor salgado? Doce e salgado? Mel e maçã? Nossa, o Guilherme não consegue decidir. É. Acha que é bom ou acho que é ruim? É ruim. Você acha que é ruim? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, mas eu tenho que é impossível de abrir. Já pega um aí. Não come. Você já clica aí no gostei. Enquanto o Guilherme me desobedece, come antes de eu comer. Ó. O cheiro é ruim. Nossa, tem um cheiro horrível de plástico. Adorei. Fé de sucrilho. Não senti ainda nem o mel, nem a maçã. É isso aí que eu ia falar. É doce. Parece que o gosto é bem fraquinho. Não tem... Não? Tá todo satisfeito. Senti a maçã agora. Não quis mais. É muito crocante, muito crocante. Viu que cena ali, não. Eu senti agora um gosto de maçã. Não tem gosto de mel. É doce, mas não tem aquele gosto... Que é de mel. Gosto de mel, gente. Gosto de mel é gordo de mel, né? Não tem gosto de mel. É doce, muito crocante. É um snack assim. Eu comerei saco todinho. Não tô fazendo nada. É tipo comer pipoca. Pipoca, pipoca? Pipoca, pipoca. Interessante. É gostoso. Mas, novamente, não é sensacional. Mas é gostoso. Esse saco aqui foi R$ 6,90. Esse aqui tem no Brasil, tá? A gente comprou aqui. Assim, gostoso. Eu não sei se eu preferia comprar. Isso é um saco de pipoca brasileira. Aquela pipoca que a gente já está acostumada a comer por aqui. O próximo item, gente, promete. Minha amiga Mariana Zanin trouxe isso aqui diretamente de um supermercado. Eu até fiquei confusa. De um supermercado oriental lá no Canadá. São muitas etapas. E ele veio, eu olhei aqui, da China. Eu acho que a gente nunca comeu comida da China. A gente usa muitos produtos da China, mas é difícil ter comida da China. E é simplesmente uma lace, que eu acho que é a minha batata favorita, de pepino. Seria uma batata lace que foi fabricada na China, que foi para o Canadá. Sim, distribuída no Canadá, provada no Brasil, aqui em São Paulo. Vamos lá. Ó, antes de eu abrir, vocês viram que as coisas de lá, ó, tem bastante ar. Que eu acho que é para manter, como a gente disse para vocês várias vezes. Os produtos sem levar adentro. Que eu acho que é um cheiro puro, 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 puro de pepino. Parece que eu cortei o pepino aqui agora. Não, não, tô, tô bem. Guilherme não gosta de pepino. Como é que a pessoa não gosta de pepino? Porque o pepino não tem gosto de quase nada. É o pepino. Engraçado. É pepino, pepino? Pepino, pepino. Ah, é gostoso. É melhor que o pepino natural. É, porque é tipo um pepino super temperado. Elas são todas temperadas. Vou até aceitar outra. Eu amo a textura dessa batata, porque ela é muito fina, muito crocante. É um pepino bem temperado. Dá para saber que é uma batata de pepino, sem saber que é uma batata de pepino. Concorda? Sim. Nossa, bem gostosa, gente. E ela tem uma adocicada, que normalmente seria uma coisa que me incomodaria. Mas aqui nessa batata não me incomodou. Sentiu uma adocicada? Me deu outra. O Guilherme come, eu falei com vocês, né? Sem prestar atenção. Ela tem uma adocicada. Ela é quase agridoce. Eu gostei bem, viu? Sentiu uma adocicada? Eu acho que é a melhor. Qual é isso que eu já comi? Eu sou fã usando a clássica deles, que é essa amarela que vende no Brasil. Tudo quanto é mercado. Essa é bem gostosa. Mas eu ainda prefiro a clássica. Por favor, põe a cena dele. Uma avaia com essa mocinha, hein? Só gostei. Tudo que a gente comeu hoje, acho que é o meu favorito. Falando em Canadá, a Mari trouxe de lá também esses sneakers. O sneakers, sozinho, assim, já é um dos meus chocolates favoritos. Eu amo demais o chocolate. Só que ele é um chocolate de maple. Maple é aquela árvore tradicional lá do Canadá. O Guilherme põe uma foto aqui daquela folha deles, que é super famosa, que é o símbolo do Canadá. E esse aqui é de maple com manteiga de amêndoa. Não sei. Vamos provar. Aqui o maple tem um gostinho bem característico, assim. Que às vezes não me agrada. Tem cheiro purinho de maple. O maple, pra quem não conhece, muita gente gosta de comprar tipo aquele xarope de maple pra comer com panqueca. Quando a gente vê nos filmes assim, a maioria das vezes é esse maple que eles estão colocando na panqueca. O cheiro é de maple. Eu achei esse creme que veio dentro dele. Dá pra ver, né? Que é o tal do creme de amêndoa. Sensacional. O chocolate que vem por fora aqui desses Snickers, claramente é um chocolate de alta qualidade, gente. É aquele chocolate que ele dissolve na boca. E é o chocolate que tem o maple, assim. E não dá pra na boca sentir o maple forte, não. Deixa eu dar aqui pra virar pra provar. Você sente o cheiro, mas na boca eu acho que não é um gosto que prevalece. Tem o maple, mas não é nada gritante. E dá pra ver... Tem o caramelo aqui dos Snickers e o amendoim também. E dá pra ver... Olha, o Guilherme pega esse take. Faz favor, porque ele fez uma cara bem ruim ali. Ah, não gostei muito, não. Deixa eu com gosto de quê? Você já comeu o maple? Não. É, mas fica difícil ele dizer que tem gosto de maple, né? Tem gosto de quê? Era melhor se não tivesse o maple, né? Aí seria bom. Não sabe nem o que é maple. É melhor tirar. Eu achei interessante. Ah. Quando você faz assim, ó. Sabe aquele gosto residual? Dá pra sentir o maple. Esse é o maple. Esse é o maple? Então, tira o gosto residual. Loucura. Tem esse gostinho do maple ali. É gostoso, gente. O Snickers não tem como ficar ruim. Mas é bem característico, assim. Diferente. Mas é bom de jeito nenhum que isso aqui é ruim. Não, é bom. Mas é que é... É que é ruim. É que é ruim, né? Agora, você faz como que você assistiu até aqui. Olha a cara do Guilherme, gente. Tipo, de novo. Olha a cara desse menino. Ele tá rindo, mas é desespero. Você se inscreve aqui no canal. Não custa nada. É de graça. A gente tem vídeo de terça, quarta, quinta e domingo. E você não tá se inscrevendo. Olha só o desespero desse menino. Eu tô suando aqui já. Dá um like, pelo amor de Deus. Pela vergonha que eu tô passando aqui. Dá um like. É isso aí. É só isso que eu tenho pra dizer. Custa nada, gente. Dá um like e se inscreve no canal. Tá bom. Agora, vamos lá. Próximo item, gente. Olha essa bebida. Eu não sei se vai dar certo abrir, porque o mocinho que tá ali atrás derrubou ela no chão. E graças a Deus ela não quebrou. Porque a embalagem é de quê? De vidro. Mas é o vidro dos resistentes. Porque o Guilherme deu um tombo dos bons nele ali. E agora tá todo morbulhando aqui. Que é um refri de flor de cerejeira. Ah. Olha que coisa linda, gente. É que fofo. Ué, gente. Eu não entendi, ó. Tem um jeito de abrir? Antes de eu abrir, eu devia ter olhado. Não, tu pode usar a tampinha rosa ou a verde. Não. Ó, ele veio com essa tampinha rosa. Essa tampinha rosa sai. E vocês podem ver que a queda do Guilherme foi de graça, né? Quebrou a tampinha verde. Esse Guilherme sempre fofo. Agora, como ele quebrou a tampinha verde, eu não sei se eu consigo rodar esse aqui sem cortar a minha mão. Pegou essa cena? Pegou. Pegou essa cena. Agora você pega ele rindo. Isso é culpa dele. Botar ele pra lavar meu casaco. Gente, eu não sei o que diacho. Gente, eu não tô entendendo como é que... Ó, eu tô ensopada. E eu não tô entendendo como é que bebe essa bebida. Porque ela tem uma bola aqui em cima, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ela tem uma bola. Meu pai do céu. Meu pai do céu, meu. Eu botei aqui e a bola caiu lá dentro. E aí? Gente, é muito difícil de beber essa bebida, que eu não faço a menor ideia, ó. A bola caiu lá dentro. Eu acho que era pra ela ficar ali mesmo. É tipo um charme. Será que ela é de comer e ela caiu? Abre a boca e puxa ela. Não é o medo de beber a bola. Gente, mas que diacho. Como é que bebe isso aqui? Deixa eu pegar a bola, hein? Ó, ela não encaixa. Essa parte, ela fica solta, ó. Ela não encaixa. Eu tô fazendo aqui minha mesa toda soltada aqui por conta do Guilherme. Tô com a calça soltada. Eu não entendi como é que é isso aqui. Vou tirar essa rosquinha aqui e vou beber mesmo assim. Tomando cuidado pra não morrer e engolir na bola aqui, né? Nossa, olha o dedo, olha o dedo. Olha o dedo procurando sinal. Nossa, a bebida é de lascar, gente. Ó, da bola eu realmente não entendi. Ela fica presa ali, ó. E ela não passa pra baixo. Gente, a gente bebeu de uma forma muito errada. Mas a instrução tá em japonês aqui. Deve ser um negócio muito interessante, ó. Tem uma rosca, tem uma engenhosidade inteira aqui que a gente estragou. Mais precisamente o Guilherme estragou. Não, eu não, gente. Vou dar pro Guilherme beber. É um refri quase sem açúcar. Quase sem açúcar. Não tem aquele gosto forte de flor de cerejeira, de flor nem nada. Tá quase pra uma água com gás. Tem mais água com gás que refri. Ah, é bonzinho. Ah, é bom. Eu só não entendi a bolinha mesmo. Mas tem gosto o quê? Quase não tem açúcar. É, é uma água com gás com gosto. Parece mais assim, uma água com gás e algum aromatizante muito fraco. É, o Guilherme gostou, né? O tanto que ele bebeu. A bolinha é tipo uma biloca, ó. Ela é dura. O que seria uma biloca? Você sabe o que é biloca? Eu conheço como bolita. O que é bolita? Biloca? E o que é biloca? É bolita. Bolita. Então assim, se eu diga pra você qual o nome disso aí na sua cidade, porque pra mim é biloca essa bolinha. Bolita. Bolita. Tá na minha terra é bolita. Então tá, em Brasília é biloca, gente. É a mesma bola de gude que você tá falando? Bola de gude. Pois é. É a biloca. Bolita. Porque tá tudo em japonês, aí eu não entendi mesmo, não entendi. Tem gás. Muito, muito gás. Tem um aroma bem fraco de sakura. Só que não dá nem pra identificar que é de sakura. Parece de outra coisa. E é isso. É bom, mas não é bom. Mas é só decepcioná-lo. Ah, eu gostei. Tomaria ele inteiro. Não, eu tomaria inteiro. Mas é exatamente, porque ele não tem quase gosto. Vou falar pro Guilherme que tá ali, trabalhado, doido pra engasgar com essa bolita. O que é chato é a bolinha andando aqui, né? E agora a gente vai provar dois sabores de Kit Kat, gente. Esse aqui, gente, é de sakura com grão de soja tortado. Roasted. Grão de soja. O pessoal faz uns combinações. Nada usuais aqui no Brasil, né? Assim como ele deve achar estranho, a combinação que a gente faz com a comida também. Tem um cheiro de algo tostado mesmo. Tem dois, ó. Ele é branquinho. Ó, esse aqui é o no chão do Guilherme. Pior que é seu, que ficou mais pra aí. Ele é branquinho, ó. E o Guilherme vai comer o temperado do chão. Só dá uma assoprada, o que não mata o engorda. Esse tem o gosto de sakura. Aquele gosto de flor perfumado. Eu não consegui sentir o gosto da soja. Estranho que aquele dia eu esqueci a palavra. Como é o nome desse negócio, hein? Kit Kat. De quê? Sakura. O sakura tinha gosto de pequi. E hoje não tem. Não, mas lá não era só de sakura. Era sakura com sake. Mas às vezes o que deu o gosto do pequi naquele outro vídeo foi o sake. Essa combinação. Porque sakura tem esse gosto meio de flor. Tem um gosto de chocolate branco. Perfumado. Esse é o gosto que tem esse chocolate, não é? É. Yes. Agora fala em português. Na frente da câmera tem vergonha de falar em inglês. E o segundo. Eu não faço ideia do que é o sabor. Ele é uma versão tipo especial de Páscoa. Ele tá assim, Easter Break. Que é do feriado e da Páscoa. Tem cheiro de banana. Será que é de banana? Tem cheiro de banana. Vamos ver. É branquinho também. Mas é mais a melhor do ladinho. Top. Banana? Topíssimo. Banana. Tem aquele gosto artificial de banana. De balinho de banana. Mas assim, é muito gostoso. É a fonte da banana. É a fonte da banana e chocolate. É uma delícia, gente. Show. Nossa, uma delícia. Só que pelo jeito é especial de Páscoa. Não é uma linha fixa do KitKat. Esses foram os produtos de hoje. Você clica aqui em gostei. Se você ainda não clicou, por favor. Guilherme aí pedindo, gente. Essa cara de coitado dele com joinha. Com o dedo frenético dele que não para. Clique aí no gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Que a gente tá arrumando um milhão. E é isso. Já já a gente volta. Já já no caso amanhã mesmo. Porque hoje é quarta, quinta e tarde a gente volta. Beijo. Tchau.